Xa-la-la-la Isaías, o profeta messiânico Viu de perto a graça do Senhor Revestido pelo poder de Deus Isaías, assim profetizou Seu nome será maravilhoso, conselheiro Deus forte, pai da eternidade Príncipe da paz Seu nome será maravilhoso, conselheiro Deus forte, pai da eternidade Príncipe da paz Xa-la-la-la Pra reinar e fortificar Em juízo, em justiça Sobre o trono de David Seu nome será maravilhoso, conselheiro Deus forte, pai da eternidade Príncipe da paz Seu nome será maravilhoso, conselheiro Deus forte, pai da eternidade Príncipe da paz Xa-la-la-la-la Xa-la-la-la-la O que seria de mim? O que seria de mim? O que seria de hoje? Se não houvesse o amanhã? O que seria das flores? Se o orvalho não caísse? O que seria de mim? Se em Cristo não me redimisse? E as minhas suplicas Ele não ouvisse? Senhor, muito obrigado por ter me salvado Obrigado, meu Deus Agora sou filho teu O que seria de mim? O que seria de mim? O que será de você? Se não se arrepender Entregar sua vida para Jesus Deixá-lo entrar Em teu coração Viver tua nova vida E morar lá em Ciel Senhor, muito obrigado Por ter me salvado Por ter me salvado Obrigado, meu Deus Agora sou filho teu Agora sou filho teu O que seria de mim? 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 Santo Santo És tu, Senhor Cantam, pois Será feliz Grande Te santificando É o teu amor Por ter se repelado A mim Oh Seus trouvou Sua mag zouple Até mostrar Ser poder Outro Deus não resiste Para mim, glória e honra Pertencem a Ti Santo, és tu, Senhor Santo, és tu, Senhor Glória, aleluia No céu eu vou cantar Junto com os anjos Oh, rei dos reis, vou exaltar Nos céus, meu Deus, sua majestade A terra mostra seu poder Outro Deus não existe Para mim, glória e honra Pertencem a Ti Santo, és tu, Senhor Santo, és tu, Senhor Cantem com alegria Povos, minhas e nações Palha, glorificando Pertencem a Ti Pertencem a Ti Glória e honra Glória e honra Pertencem a Ti Santo, és tu, Senhor Santo, és tu, Senhor Santo, és tu, meu Senhor Santo, és tu, Senhor Santo, és tu, Senhor É tempo de saber, é tempo de saber Que o amor existir É tempo de saber, é tempo de saber Que Cristo tem amor pra dar Titilar É tempo de saber Que já se sofreu demais É tempo de saber Que em Cristo existe paz Tempo de saber Tempo de saber Que este mundo no fim está É tempo de saber É tempo de saber Que Cristo vai voltar É tempo de saber, é tempo de saber Que o amor existir É tempo de saber, é tempo de saber Que Cristo tem amor pra dar Titilar É tempo de saber Que existe um lugar Muito além de tudo Onde salvos vão morar É tempo de saber Que Cristo te ama, pecador O martírio da cruz Provou seu grande amor É tempo de saber, é tempo de saber Que o amor existir É tempo de saber, é tempo de saber Que Cristo tem amor pra dar Titilar É tempo de saber É tempo de saber Que existe um lugar Muito além de tudo Onde os salvos vão morar É tempo de saber É tempo de saber Cristo te ama, pecador O martírio da cruz Provou seu grande amor É tempo de saber, é tempo de saber Que o amor existir É tempo de saber, é tempo de saber Que Cristo tem amor pra dar Eu quero ver todos cantando 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 Dando glórias e aleluias ao autor da salvação Eu quero ver todos cantando Eu quero ver todos cantando Dando glórias e aleluias ao autor da salvação Eu quero estar naquele dia cantando com o coro angelical Sendo semelhante a Cristo na mansão celestial Decorou-lhe as festas brancas o rio dele em descentral E o novo nome sei que Cristo vai dar Eu quero ver todos cantando unidos uma só canção Dando glórias e aleluias ao autor da salvação Eu quero ver todos cantando unidos uma só canção Dando glórias e aleluias ao autor da salvação Eu quero ver todos cantando unidos uma só canção Dando glórias e aleluia ao altar Eu anelo ver a cidade de ouro Eu anelo ver a cidade de ouro Aonde meu Jesus foi pra me preparar Uma linda morada que aqui igual não há Aonde meu Jesus foi pra me preparar Uma linda morada que aqui igual não há Eu anelo ver a cidade de ouro Eu anelo ver a cidade de ouro Vou ver os seus portais, o muro de cristal A face do Cordeiro, Jerusalém Celestial Vou ver os seus portais, o muro de cristal A face do Cordeiro, Jerusalém Celestial Eu anelo ver a cidade de ouro 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 O nosso Deus era um Deus libertador No Egito em escravidão sofria Israel Em triste solidão Tenho a dor cruel Mas Deus que tudo fez Enviou o seu servo Moisés Pra libertar da triste escravidão Os seus servos fiéis Ó faraó Deixa o meu povo ir Mas a voz de Deus Faraó não quis ouvir Deus mandou O nosso Deus é fogo Seu Ângel enviou E o filho unigênito De Faraó A morte levou E Faraó deixou O povo ir Mas logo arrependido O povo de Deus Ele quis perseguir Pois é esmachão Com o povo seguiu Chegando ao mar vermelho Tocando nas águas O mar se abriu O povo de Deus O povo de Deus Com o povo de Deus Com peces e chucos passam Com o peces e chucos passam Aleluia 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 Ao autor da salvação Aleluia Aleluia Cantaremos ao passar O Rio Jordão Quando enfim atravessar o Jordão Cantaremos então Entrando no céu Alegre como fez Miriam Dizendo aleluia Só o Senhor é Deus Aleluia 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 Ao autor da salvação Aleluia Aleluia Cantaremos ao passar O Rio Jordão Aleluia Aleluia Eu hei de cantar Quando enfim avistar O Cordeiro de Deus Em Suas mãos Ganharei meu troféu Aleluia Aleluia Cantarei lá no céu Aleluia 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 Ao autor da salvação Aleluia Aleluia Cantaremos ao passar O Rio Jordão 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 Étimo Cantaremos ao passar Sente vontade, venha rei voar E bem juntinho de Deus ficar Dar um adeus a este mundo Onde o que faço é somente chorar Deixar as multas desta vida E aqui não mais voltar Mas Deus ainda quer de mim Um esforço todo especial Que pelos cantos a semente levar Tira as almas deste mundo mar Eis-me aqui, eu irei, Senhor Tua palavra anuncia Através desta minha canção O teu nome além vou levar Olhando o mar com suas ondas Sente vontade de o atravessar Há fezes juntos como fez Moisés Ó quanto almejo em cada entrar E habitar nesta cidade E habitar nesta cidade Se Cristo vier agora Todas as lutas cessarão Se Cristo vier agora Eu não vou mais chorar Se Cristo vier agora No céu eu vou morar Se Cristo vier agora Se Cristo vier agora Vamos embora Pra não mais voltar Se Cristo vier agora Vamos embora Pra não mais voltar Se Cristo vier agora Se Cristo vier agora Se Cristo vier agora Todos os salvos irão cantar Glória e aleluia Vou no céu morar Ou no céu morar Se Cristo vier agora Se Cristo vier agora Que alegria Para os salvos será Se Cristo vier agora Se Cristo vier agora Vamos embora Pra não mais voltar Se Cristo vier agora Vamos embora Para não mais voltar Cristo a ti neste momento Lembro do sofrimento da cruz Para salvar bilhões de perdidos O teu sangue foi o preço, ó Jesus Cristo, Cristo, estou como és Meu salvador, compraste a minha alma Com todo amor, ó Cristo Cristo, tu és a minha luz Por isto eu te amo, ó Jesus Cristo, agora eu te agradeço Pelo que fizestes por mim Pagaste por minha alma Com alto preço, somente para fazer-me sorrir Cristo, Cristo, estou como és Meu salvador, compraste a minha alma Com todo amor, ó Cristo Cristo, Cristo, estou como és A minha luz Por isto eu te amo, ó Jesus Estão Jesus no monte das oliveiras Ao orar, Ele rogava ao Pai O seu suor tornou-se grande Pontas de sangue que corria até o chão O amor de Deus É tão grande para nós Que deu seu filho unigênito Para salvar a mim e a ti, pecador Jesus foi preso, espancado e judiado Bateram em seu rosto e Ele nada falou Colocaram na coroa de espinho E arrastando a cruz e arrastando a cruz Ao calvário Ele o achou O amor de Deus O amor de Deus é tão grande para nós Que deu seu filho unigênito Para salvar a mim e a ti, pecador E arrastando a cruz E pregaram Jesus Nua cruz E pregaram cravos em suas mãos Jesus entregou seu Espírito ao Pai A terra tremei A terra tremei A terra tremeu e o povo teu E o povo teu é o filho de Deus O amor de Deus é tão grande para nós Que deu seu filho unigênito Para salvar a mim e a ti, pecador